Quem me dera ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era por brincadeira Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicaram que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence Que não tenho bastante Fala-te, mas por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é triste Esse mesmo Deus foi morto por vocês Quem me dera ao menos uma vez Eu sí, queremos dar pra você T world pra você